Oi gente, a gente acabou de chegar do culto e a gente vai cantar uma música pra louvar a Deus. Amém. Amém. Dois e... Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Mais uma vez. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus. Boa noite, tchau. Boa noite, bonitinha. Tchau, tchau. Pronto. Ó, bateu a cabeça. Sim, é só amanhã. Pronto, meninos, ficaram muito bonitos.